Epa, vinheta no ar, programa também, hein? Horizonte Esporte nessa sexta-feira, véspera de eleição. Ai, meu Deus, que Deus abençoe todo mundo. Bom, vamos começar, tem notícias, e muitas notícias do Cruzeiro, do Atlético, do América, todo mundo jogando, só o Atlético joga na segunda-feira, os demais vão jogar amanhã, Cruzeiro e América, né? Muitas informações, convocação da seleção brasileira, que o capitão vai comentar aqui, porque eu tô lascado. É, rapidinho, deixa eu maler o bico, deixa eu tomar uma aguinha e já volto, beleza? Bora, bora. Opa, tô aí, gente, um abraço pra vocês aí que estão aí me incomodando. Andando aí dentro, Bruno, Breno, o Breno tá lá na portaria, vai chegar ali agora, mas não é o outro que faz o programa aqui no Galo, é outro, né? Mas, Carlos Cruz, estamos chegando ao final de mais uma semana, graças ao bom Deus, não é? E já vamos começar falando aí de seleção brasileira, hoje com a presença, mais uma vez, do Carlos Cruz, Wanderlei Menezes e da Esther Pinheiro, seleção brasileira, a convocação que saiu. O senhor está com a palavra, use a tribuna. Boa noite, boa noite, amigos. Olha, a seleção, vamos começar a rotular, seleção do Tite, certo? Então, a partir de agora, sempre dele, porque tá virando realmente uma ação entre amigos, né? E aí ele vem, ao invés de levar o Fábio, pelo menos convocá-lo, convoca o terceiro reserva, o Brasão, que merece, né? O jogador que tá fazendo sucesso, sim, é um jogador muito promissor, tá? Só que é risível, é risível. Esse sistema que ele tá adotando, de sempre chamar um goleiro mais jovem, parece que o nosso país não tem goleiro de alto nível. Inclusive os mais velhos, como o Fábio, que ele deveria ter chamado há muito tempo. É verdade. Companheiro Wanderlei Menezes, convocação do Tite saiu. Daqui a pouco o Alexandre vai colocar na tela. Você já, com certeza, já tem, já é sabedor dos nomes que foram chamados por ele. O que que lhe parece boa noite? É, a gente fica sem saber, né? A história da seleção brasileira é uma caixinha de surpresa, né? A cada convocação, a gente fica sabendo de novas etapas. Então, fica difícil a gente definir o que que é esse treinador, qual a função dele, o que que ele deseja, o que que ele espera. Perfeito. Antes de convocar, chamar a Esté Pinheiro, vou falar do nosso zap 99642-8473. 99642-8473. Gente, sexta-feira, liga pra cá. Mande alto, mande alto. Liga pra cá, eu não vou escutar esse menino. Manda pra cá, não manda pra cá. Tira esse menino aí. E eu tô enchendo o meu saco. Bora. Agora, você manda a sua mensagem pra cá, 996-428473. Dê o seu palpite sobre até a própria seleção brasileira, mas eu acho que é melhor falar de Atlético de Cruzeiro, América, que joga amanhã, e o Atlético na segunda-feira. Esté Pinheiro, um abraço, boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, bancada. Vocês que nos acompanham. É, concordo com você, Ramon. Nessa situação aí, é melhor a gente falar do Brasileirão, até porque vai ser bem apertadinho, né? Já começando hoje e terminando na segunda-feira, mas domingo a gente não vai ter jogos, né? Então, vamos falar realmente do que está pra acontecer aí. Você sabe por que eu concordo com o que ela acabou de falar? Porque não vai alterar nada a nossa opinião aqui, sabe, Carlos Cruz? Não altera nada. Eu já tô tomando birra do Tite. Eu tô tomando birra, cara. Não, é... Eu, particularmente. Eu sempre tive restrições com relação ao trabalho dele. Sempre. Teve aí o período que ele conquistou o título nacional. Ele fez sucesso com o Corinthians, aí o Libertadores. Então, parece que as coisas mudaram para o lado dele. Só que a sequência dele, né? Quando ele chegou na seleção, havia muita expectativa, uma expectativa positiva, que não se confirmou. Ele já entrou no sistema e vem realmente repetindo os modelos de todos os treinadores, quase todos os treinadores que passaram por lá. Agora, com relação à rodada de hoje, é uma rodada que começa hoje de forma muito importante para o futebol mineiro. Porque o resultado de hoje do Vitória em São Paulo pode determinar. a entrada do América no Z4. Então, vamos torcer para que o São Paulo volte a vencer. E tem seis jogos que o São Paulo não vence. Nossa Senhora da Abadia. Bom, contra a minha vontade, há muito contra gosto, vamos colocar na tela a relação dos convocados do Tite. Aí estão, meus amigos. Alisson. Quem é o outro goleiro? Ederson. É, senhor. E o Brazão. Gabriel Brazão, nosso aqui do Cruzeiro. Gabriel Brazão. São os goleiros convocados. Aí os laterais. Camilo, Fabiano, Felipe Luiz e Marcelo, que estão retornando a essa convocação. Bora, vamos embora. Os zagueiros Miranda, Marquinhos, Pablo e o Dedé. Só vem descobri-lo agora, Dedé. Só agora, querido. Quando precisava, não levou. Bom, vamos para os homens de meio campo. O Alain, Arthur e Casemiro. O que é esse Alain? É do Nápoles. É novo, né? A cara é nova também. É. Esse joga muito, o Arthur. Paulinho, Felipe Coutinho e Wallace. Vocês vão se lembrar que eu falei que o Paulinho era questão de tempo, né? Está aí de volta. É. Os amigos do Tite. Amigos do Tite. Neymar, Richardson e William. Esse. Richardson. Esse merece. Esse vai arrebentar na seleção brasileira no futuro. O Douglas Costa. Também. Roberto Firmino e o Gabriel Jesus. São os atacantes. Terminou. Completando a convocação. Esses são os convocados. Tirando o goleiro que foi incógnita, né? Que é o... O Brasão. O Brasão incógnita, que eu digo assim... Surpresa. Surpresa. Só jogador estrangeiro, né? Mas é normal. Está certo. Mas Deus o livre. Guarde se ele convocasse agora numa reta dessa aí. Semestoso é que dia mesmo? Nem sei. Vai ser em novembro. Final de novembro. Então ainda podia convocar. Não. Podia convocar. É porque tem um Grêmio que... Existiu aí nessa briga. Aí seria o fim do mundo. Seria o fim do mundo se tirasse jogador dos clubes agora que estão nessa peleja, né, Carlos Cruz? A América está numa situação terrível. Entendeu? Não estou misturando as marchas, não, mas nós estamos relacionados. Porque o que nos interessa, o que nos interessa é falar de Cruzeiro, Atlético, América, Futebol Mineiro. Isso que nos interessa. Essa seleção... Por isso que o povo perdeu a graça com a seleção, gente. É. Eu estou conferindo a ficha aqui do Alain. Ele tem 24 anos, é carioca e foi formado no Vasco. Não lembrava. Não, ele foi da seleção sub-20. Então, está chegando aí. Olha, 996-428-473. Quero ver agora a sua mensagem. Estenta até esperando por aqui. Olha, você quer ser nosso parceiro aqui no programa? Você quer ser nosso parceiro, anunciar com a gente aqui? Anote o número aí. 8586-4036. 8586-4036. Venha ser um parceiro nosso aqui no Horizonte Esporte. Uma boa, né, Carlos? Sem dúvida alguma. Bom, então vamos começar. O Cruzeiro joga mais cedo, às 4 da tarde, não é isso? Ou eu estou equivocado? Não, o Cruzeiro é às 9. O Cruzeiro joga às 9 e o América joga às 7. Então vamos começar com o América, diante da situação que está o Coelho nessa competição. Você já chamou atenção para esse jogo do São Paulo. Esse São Paulo não é possível uma hora, ou... Precisa voltar a vencer. Ou vai, arraixa, velho. É hoje. Tem que dar uma ajudinha aí. É em Salvador? Tem que dar uma força para o América, é. Tem que dar uma força para o América. Carlos, só que eu acho o seguinte. Tem dois times aí que está apostando, né? Que o América está apostando em cima deles para eles não subirem. Mas são dois times tão fortes, que é o Vitória e o Ceará, né? O Ceará é um time que vem. O Lisca conseguiu fazer um trabalho diferenciado no time do Ceará. Então, eu acredito que o Ceará não caia. Eu tenho quase certeza para... Ele está caminhando para isso. Para isso. Tem jogado bem, jogou contra o Palmeiras bem, fez essa atuação contra o Cruzeiro muito bem e tem um jogo contra o Atlético. O jogo contra o Atlético é decisivo para o América. Se o Ceará ganhar, eu acho que a coisa vai complicar. Quer dizer, porque na verdade só restam, cara, porque um já foi para o saco. O Paraná Clube não tem. Não tem, é isso que eu estou falando. Não tem jeito. Nem matematicamente não tem mais condição o Paraná. Não. Então, tem que ficar esperto aí que são três vagas. Que sobra, né? Exato. E concorrendo a uma dessas vagas, ou fugindo de uma dessas vagas, está uma potência fora de campo, que é o Corinthians. Está ali... Está na bica também? Está a três pontos. Da zona de rebaixamento. Então, os clubes que ficam ali, que estão nessa periferia ali do Z4, tem que se cuidar, porque o Corinthians vai com tudo. E eles não deixaram cair. E o jogo de vitória já começou, está 0x0, estou acompanhando aqui, e fazer uma correção. O Alain tem 27 anos, eu falei 24, 27 anos. Então, já é um pouco rodado. É. Agora vai ser complicado para o América, né? Porque o Malteuzinho já não vai, né? Aliás, não foi, né? Não, não está lá. Não está lá. Então, ele poderia trazer um pouco mais de velocidade, né? Não vai poder. E aí, o Robinho, né? Deve tomar o lugar. E aí, é complicado, né? Porque o ataque do América já está bem no perante. E a Chape, como também Vitória e Ceará, está ali buscando sair da zona, né? São três pontos de diferença. Então, é um jogo, realmente, confronto direto que o América vai ter. E aí, ocorre que também tem um outro detalhe, meus companheiros de bacana. Uma Vitória do América também, ele vai dar uma respirada danada. Eu, agora, já estou agarrado aqui no Carlos Cruz, acompanhando esse São Paulo e Vitória, Esther, porque, sabe, Wanderlei, o Vitória já está na zona de rebaixamento, né? Não tem a tabela aí para a gente ver. Bom, se o nosso querido produtor, acho que ele tomou muita água mineral ontem, não sei se ele está bem, ele coloca aqui na tela para a gente, a gente queria ver só esses que estão na parte de baixo, porque na parte de cima a gente já sabe, mais ou menos, só a parte de baixo. Do décimo para baixo. Para saber, para ver como é que está a diferença aí, porque o América, o problema do América é a Chapecoense fora. A zona de rebaixamento é formada pelo Vitória, com 33 pontos, Chapecoense 31, Sport 30 e Paraná 17. O América tem 34, o Vasco 34, o Ceará 34, o Botafogo 35, o Corinthians 36 e até o Bahia aí, 37, ainda é ameaçado. A partir daí entra Cruzeiro com 40 e... Por isso que o jogo de Vitória é tão importante hoje, é um ponto de diferença. Mas eu quero saber uma coisa aqui, já que a Chapecoense tem 31, e ela está na zona de rebaixamento. Está. Ela é em vencer do América, ela toma o lugar do América e empata em número de pontos. Ela vai para 34. Sim, mas eu acho que o América está melhor. Depende do jogo hoje também, do Vitória. Não, não, eu digo entre Chapecoense e a América, 34, 34, o América está melhor. Vai depender aí do saldo de gols, porque depender do número de gols que a Chapecoense fizer. Só que tem que lembrar aí que esses, os times que estão ali... Vamos jogar tempero nesse tempo, vamos ficar fazendo. Vasco, Botafogo, são times e Corinthians são times que não... A tendência é ter uma ajuda, né, Ramon? É só se não tiver dinheiro, que me contaram e salvam eles. Vasco, Botafogo e Corinthians. Quantos, 30 aí? Essas equipes de 34 a 36 pontos. O Vasco, 34, Corinthians, Botafogo, 35 e Corinthians, 36. Essas equipes, a exceção do Vasco, que já havia um tempo aí com dificuldades, dificuldades, tem muita força para interferir em arbitragem, de mobilização de público e tem também um grupo, pelo menos, teoricamente, mais qualificado. É verdade. Teoricamente, porque senão não estaria nessa condição. E a dificuldade para vocês ter... Qual a maior dificuldade do América amanhã que acontecer a Chapecoense? É a pontuação? É o desespero? É o quê? Acho que os dois, né? Por isso que o próprio Adilson também falou no coletivo, que é para ele como se fosse uma final. E, realmente, essa vitória vai ser definitiva e decisiva para o América, assim. Uma derrota também pode ser decisiva também, né? Claro que não vamos dizer que vai ser... Vai cair e se perder. Mas é importante que, igual a gente já tinha falado, tá, empate já é alguma coisa, mas é importante que o América vença. E esse problema que você falou, assim, claro, de nervosismo, é em ambas as partes, né? Agora, a Chape lá não é tão... não vai ser tão fácil o jogo, né? O Atlético foi lá e perdeu, né? Logo agora, atrás. Então, a gente tem que lembrar disso também. A diferença que eu vejo do jogo do Atlético, do América, a Chapecoense, ela vai ter uma obrigação, ela tem que ir para cima, ela tem que se... Certo? E o América pode... Ela vai ter que buscar o resultado, né? É nessa situação. Agora, acontece o seguinte, o Adilson não joga mais. O Adilson está escalando o Kertene Melano, o América. Agora, os caras, se tomar vergonha na cara, botar um pouco mais do coração. São 90 minutos, só não vai matar ninguém. Cada um tem que correr um pouco mais. É assim que funciona no futebol, cara. São oito jogos. É assim que funciona. Oito jogos. Se ele ganha três jogos, ele ganha... Não, eu estou dizendo esse jogo de amanhã, eu já não estou nem pensando em vir para na frente, não. Porque depois já vai pegar um cruzeiro. É, depois fica mais fácil, pega um cruzeiro. É, oxalá seja. Mas oxalá. Então, é o seguinte, o América tem um saldo de menos nove gols e a Chapecoense de menos dezesseis gols. Como é que é? Menos nove gols, o América, e a Chapecoense menos dezesseis. O América tem oito vitórias e a Chapecoense sete. Então, aí empataria em número de... A vitória da Chape empataria em número de vitórias, mas aí... Perderia de saldo. Não dá para tirar essa quantidade de gols. Não vai enfiar sete, oito gols no América também, não. É ótimo. Você já me aliviou, Caio. Mas é um limite muito tênue, muito apertado. Ficar dependendo só ali do saldo de gols, pode, porque tem essa briga aí com esses três outros grandes clubes que nós falamos aqui. E é bom deixar claro uma coisa. Porque a briga não é só com a Chapecoense. É bom deixar claro, meus amigos, que o Adilson, quando foi convidado pelo Marcos Salum, quando o Marcos esteve lá em Curitiba e eu trouxe para aqui, o acerto é para não deixar o América cair. Ele não pediu nada mais do que isso. Mas também foi claro, o elenco que eu tenho é esse aqui. Eu acho que ele está fazendo o que dá tripa ao coração. Eu penso dessa maneira. Não, e apesar da gente não poder... Resultado de futebol é difícil de prever, né? É um dos esportes mais difíceis de você fazer o resultado. Depois desse jogo, só tem perder, né? É difícil. Gente, olha, 996-428-473. Mande agora a sua mensagem. Mande agora a sexta-feira, estamos chegando no final da semana. E se você quiser ser nosso parceiro, 8586-4036. Pode ligar nesse número. Se é parceiro nosso aqui, não está conosco aqui. 8586-4036. Primeiro intervalo e já voltamos com mais Horizonte Esporte. Transcrição e Legendas por Quintal